Pessoal, foi relatado o primeiro caso de assédio no metaverso, hein? Hum, isso vai dar o que falar. Essa notícia foi sugerida por Tarles Pinzon de Souza, torcedor do Figueirense, e Ania Dagnia. Obrigado ao pessoal que sugeriu a notícia, obrigado a você que está assistindo o nosso vídeo. Se você gosta do nosso conteúdo, por favor, deixe o seu like e se inscreva aqui no canal, né? Pois bem, vocês sabem, metaverso virou uma coisa assim, uma buzzword fantástica. Tá todo mundo usando isso, empresas dizem que agora vão atuar no metaverso, não sei o que lá, não sei o que lá. Eu tenho um relacionamento meio estranho com essas buzzwords de informática, porque eu já vi tantas delas na minha vida, e sempre o fenomenal mesmo, o pessoal começa a querer associar aquilo que eles estão fazendo com aquela buzzword, porque aí consegue vender mais fácil e coisa e tal, mas no final das contas é tanta gente querendo puxar a sardinha pro seu barco, querendo trazer aquela buzzword pra aquilo que ela faz, que a buzzword acaba perdendo o valor de fato de descrever alguma coisa, né? Mas enfim, tá vindo aí o metaverso e coisa e tal, eu ainda tenho meus questionamentos se isso realmente vai ser um sucesso, vocês sabem, eu comprei até um óculos 3D pra experimentar, pra ver como é que é, coisa e tal, é legal, é divertido os jogos que tem, coisa e tal, mas assim, eu ainda não vi uma coisa assim muito fantástica nesse troço não, vamos ver como é que a coisa caminha, mas o pessoal tá apostando nisso, né? E aí, é lógico, você sabe, isso era inevitável de acontecer o primeiro caso de assédio dentro do metaverso. O que aconteceu? Um avatar de alguém apalpou, segundo a descrição da usuária, o avatar dela no metaverso, e ela se sentiu incomodada com isso, principalmente porque as pessoas em torno não acharam nada de mais. E veja, você sabe, quando você escolhe um avatar no metaverso, você pode escolher qualquer avatar que você queira, né? É uma realidade virtual, você não é você ali. Então você, embora a propaganda do metaverso do Facebook até mostre pessoas, avatares parecidos com as pessoas que estão usando o avatar, né? Eu imagino que eles fizeram isso pra explicar que eram aquelas pessoas no metaverso, mas o fato é que você pode escolher qualquer coisa, você pode escolher um dinossauro. Se você for uma mulher, você pode escolher um avatar de homem, e vice-versa. Enfim, no final das contas, o seu avatar não tem nenhuma ligação física com o seu corpo em si. Então quando alguém apalpa alguém no universo virtual, o que acontece de fato é nada, né? Ou seja, você tem, inclusive, o pessoal tá falando aqui que o Facebook colocou uma função de segurança chamada Zona Segura, que se você acionar isso, cria-se uma esfera em torno de você e ninguém pode chegar nem perto de você lá no mundo virtual pra ninguém tocar em você. Olha que coisa, hein? Mas enfim, se ela tivesse acionado esse negócio, teria afastado o assediador dela lá no metaverso e coisa e tal. É aquele negócio, eu confesso pra você que tem algumas coisas que eu não entendo realmente, né? As pessoas acabam migrando a coisa pra um simbolismo que eu acho que vai contra a ética libertária. É aquela ideia, a ética libertária, ela foca na escassez. Aquilo que é escasso é propriedade. Então, o seu corpo é sua propriedade. Se alguém apalpa você na rua, está invadindo a sua propriedade. Ele pode receber uma violência retributiva por conta disso. Você pode se defender por conta disso. Um avatar na internet não é uma coisa escassa. Você pode ter quantos avatares você quiser. Você pode se fazer passar pelo que você quiser. Então, no final das contas, um avatar na internet não é o seu corpo. Você só se sente apalpado ou atingido se você quiser. Isso é um conceito que as pessoas acho que demoram a pegar ou não pegam por algum motivo. Mesmo que na internet, se alguém xinga você, você só se sente ofendido se você quiser se sentir ofendido. Se você não quiser se sentir ofendido, pronto, né? Alguém te chamou e disse sei lá o quê. Você é sei lá o quê? Não, não sou. Então, pronto. Qual o problema? Você não é. Você sabe que não é. Você só se sente ofendido se você quiser se sentir ofendido. É a mesma coisa nesse avatar aqui. O cara apalpou o avatar lá no mundo virtual. Meu amigo, se ela não quiser se sentir ofendida com isso, não precisa. E é por isso que os outros usuários também não falaram nada, porque no final das contas isso não quer dizer nada. É só um avatar. Bom, é verdade que tem muitos jogos aí que as pessoas jogam hoje em dia, desde Minecraft até jogos em MMMorpg, jogos de multiplayer, em várias pessoas jogando o mesmo jogo, coisa e tal. E é muito comum o pessoal fazer isso, fazer brincadeira sexual, fingir que está abraçando, umas coisas assim. E na prática não quer dizer nada, né? Você não está fazendo nada com a pessoa, aquilo ali é só um avatar. Você nem sabe quem é aquela pessoa. Aquilo que é um avatar de mulher pode ser um gordão barbudo do outro lado, pode ser outra pessoa. Você não sabe quem é que está lá, né? Ou ao contrário, o cara que é o cara lá pode ser uma mulher na vida real, você não sabe, não tem o que saber dali. Então, no final das contas, é o tipo da situação que a ética libertária diz que não tem problema nenhum. Agora, daí, é lógico, as pessoas podem se sentir incomodadas. Você pode preferir usar um metaverso em que esse tipo de coisa seja proibido. É seu direito, né? Ninguém precisa gostar de nada. É aí que está a ideia do livre mercado. Você vai ter vários metaversos competindo. Aqueles que tiverem as regras que te agradam, você escolhe ali e usa aquilo ali. Se você quiser usar também, ou se não quiser usar metaverso também, não usa, né? Esse tipo de coisa é uma inovação. Pode ser interessante, mas, na verdade, eu, sinceramente, não estou botando tanta fé nesse troço, não. Como eu falei pra vocês, eu acho que o Facebook criou essa história muito mais pra tentar distrair a opinião pública dos problemas do Facebook, né? O pessoal tem acusado o Facebook de um monte de coisa e daí a saída de marketing que eles tiveram foi justamente puxar esse negócio de metaverso da cartola pra... Ah, não. Aí tem outra coisa pra se falar que não é as barbaridades do Facebook. Embora eu também não ache que tenha nenhuma grande barbaridade no Facebook, o que está acontecendo é muita choradeira de político com a internet, né? Mas, enfim, então esse tipo de coisa realmente é algo que eu não entendo, né? Tem outras coisas que eu concordo que moralmente é ruim, mas na prática não fere a ética libertária também. Por exemplo, o pessoal tem falado muito de bonecas sexuais de crianças, né? E aí o pessoal fala que é absurdo, os caras estão vendendo uma boneca sexual de criança, uma boneca inflável de criança, que absurdo, pessoas taradas que vão usar isso. Mas se você parar pra pensar, isso pode até ser uma coisa boa. Ou seja, se o cara que tem a doença lá, que o cara que faz essas coisas, se ele se contentar com a boneca e não atingir uma criança de verdade, cara, a boneca no final das contas é só um pedaço de borracha. Eu acho moralmente repugnante isso? Acho. Acho repugnante esse tipo de coisa. Não consigo entender como tem gente que faz isso. Mas, pensa bem, do ponto de vista da ética libertária não tem problema. O cara comprou a boneca de borracha, aquilo ali é um pedaço de borracha. Sei lá que material que eles usam naquilo ali, mas não é uma criança. É uma representação de uma criança, pode ser, mas não é uma criança. Então, no final das contas, eu sinceramente não vejo problema nisso na ética libertária. De novo, moralmente é repugnante, eu concordo. Do ponto de vista da ética, não. Aquilo ali não é uma pessoa. Por mais que seja a representação de uma, não é uma pessoa de verdade. Então, o que está acontecendo é isso, né? Ou seja, está cada vez mais o pessoal entrando nessas searas de controlar o pensamento das pessoas, que eu acho que é uma coisa que não ajuda. A gente tem que focar na ética libertária. Obrigado por sua audiência. Se gostou do vídeo, por favor, deixe o seu like e se inscreva no canal para aumentar a relevância dele no YouTube. Assim, mais pessoas terão acesso às ideias da liberdade. Considere clicar no sininho e pedir todas as notificações para ser avisado de novos vídeos. Se quiser contribuir sugerindo notícias, vá em nosso site ancap.su, cadastre seu usuário, clique em sugerir pauta. Basta colocar o link da notícia, escolher a melhor foto e confirmar. Se quiser contribuir com o canal financeiramente, veja as formas de apoio nos links da descrição do vídeo. Contribuindo, você pode fazer parte do Discord dos patrocinadores. Se quiser camisas com a marca do canal, veja nossa loja no site pimentanocafé.com.br barra visão libertária. O link está na descrição do vídeo.